Música Together São sabores For love Esse teu jeito de cuidar de mim Faz de mim um fiel servo Por onde eu vou, eu falo de ti Em todos os cantos feito um louco Tão frágil sou, ao perder ti Eu me sinto uma criança Basta o teu colo, um abraço seu Eu me sinto em segurança Tão frágil sou, ao perder ti Eu me sinto uma criança Basta o teu colo, um abraço seu Eu me sinto em segurança Não dê ouvido a tudo o que dizem por aí Eles querem ver o nosso fim Eles não suportam porque você acreditou Nesse amor que eles julgavam não ter futuro Não vai embora meu amor Eles vão aplaudir a nossa separação E vão zombar da minha dor Não vai embora meu amor Eles vão aplaudir a nossa separação E vão zombar da minha dor Eles vão zombar da nossa dor Nossa senhora Eu comecei você Você duas bro Eu nunca deixei Vou remorpar da minha vida Eu não vou A tala na cima Paродa na urmira A ά оmla Tabela Eles vão A sensibilizar Ele não é valeu, é bom, eu não acredito Malgrado o problema, ele vai usar tudo Meu amor, eles vão aplaudir a nossa Eles vão zombar da minha dor Eles vão zombar da nossa dor Viemos de longe, ainda vamos longe Não deixa a boca da inveja nos destruir Eles fazem tudo para verem o nosso fim Nosso love tem faia, vamos vencer a batalha Vamos calar os reinas, eles vão bater na pedra Perdão, xerri, coquê, detê Na queba, xaluba, coce, pelaná Na paz, sinanga, boba, lili, sanga, ye Não vai embora meu amor Eles vão zombar da nossa dor Eles vão zombar da nossa dor Não vai embora meu amor Eles vão aplaudir a nossa separação Eles vão zombar da nossa dor Eles vão zombar da nossa dor Eles vão zombar da nossa dor O general Ben Tukangamba Não vai embora meu amor Não vai embora meu amor Eles vão zombar da nossa dor Eles vão zombar da minha dor Eles vão zombar da minha dor Eles vão zombar da nossa 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 dor